A câmera do seu WhatsApp está com zoom? Veja nesse vídeo como resolver o problema de uma vez por todas. Vamos lá! E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer mais uma dica para quem é usuário do WhatsApp. Nesse vídeo vamos trazer algumas soluções para um problema bem comum do WhatsApp, que é quando você abre a câmera no aplicativo e ela fica exatamente, como eu estou mostrando na tela para vocês, com zoom. E você não consegue tirar esse zoom para poder capturar fotos para enviar para os seus contatos ou para postar no status. Esse é um problema que começou a aparecer no WhatsApp em julho de 2021, mas até hoje muitas pessoas ainda têm esse problema. A nossa primeira dica é você verificar se tem uma atualização no WhatsApp na Play Store e atualizar para a última versão disponível do aplicativo. Essa dica é bem simples, mas vale a pena antes de qualquer coisa. Para fazer isso, abre a Play Store, aqui clica para fazer uma pesquisa, digita aqui o WhatsApp, abre o aplicativo na loja, e aqui se houver uma atualização, você vai clicar em atualizar, aguarda que seja feito o download e a instalação dessa nova versão, após isso abra o aplicativo e verifique se o problema é solucionado. Se o problema ainda persiste, a nossa segunda dica é você limpar os dados em cache do WhatsApp. O passo a passo é bem simples. Então você abre as configurações do teu celular, então aqui você vem até o menu aplicativos, como estou em smartphone da Xiaomi, ele mostra aqui app's. Eu clico em cima e após isso clico aqui em gerenciar apps. Então aqui ele vai dar a lista completa com todos os aplicativos que nós temos instalado no nosso celular. Você vai procurar pelo WhatsApp e vai clicar em cima dele. E aqui nas informações do aplicativo, você vem até armazenamento e procura pela opção para limpar o cache. No meu caso eu preciso clicar aqui em limpar dados e depois clico em limpar cache. Dá um ok e agora você abre o aplicativo e verifica se o problema é solucionado. E se mesmo depois disso o WhatsApp continua apresentando problemas, a terceira dica aqui do vídeo é você forçar a parada do aplicativo e depois abrir ele novamente e verificar se o problema ainda persiste. Para fazer isso, aqui ainda nas informações do aplicativo, você vai clicar na opção forçar parada. Dá um ok, então o aplicativo será fechado completamente do seu dispositivo. Após isso você abre ele novamente e aí faz o teste com a câmera para ver se o problema foi resolvido. E a nossa quarta dica aqui do vídeo é você limpar os dados do aplicativo de câmera do seu celular. Essa dica também pode ajudar você a resolver o problema e por isso que eu coloquei ela aqui no vídeo. Então você abre as configurações do seu dispositivo, vem até o menu aplicativos e aqui você vai buscar pelo seu aplicativo de câmera. Aqui está ele, clica em cima, eu vou vir aqui até o armazenamento e depois vou clicar aqui em limpar dados. Nesse caso, vou clicar para limpar todos os dados do aplicativo e vou dar um ok. Com todos os dados já apagados, você pode abrir o WhatsApp novamente e depois abre o aplicativo de câmera para ver se o problema foi solucionado. E a nossa quinta dica é você verificar se existe uma atualização de sistema do teu celular. Se houver, você atualiza para poder estar na última versão disponível e com isso verifica se o problema é solucionado. Para fazer isso, abra as configurações do seu smartphone. Aqui vai variar muito de acordo com cada dispositivo. Em alguns casos, aqui no próprio menu você já vai encontrar a opção atualização de software. Em outros, você vai encontrar essa opção em sistema. Ou aqui no meu caso, em sobre o telefone, eu clico aqui na versão do sistema e então ele já vai procurar atualizações aqui no sistema do meu celular. Veja que no meu caso, não tem nenhuma atualização para ser feita. Mas se houvesse, você iria atualizar para a última versão disponível e verificar se o problema é corrigido. Se mesmo depois de tudo isso, o problema ainda continua no seu WhatsApp, a nossa sexta dica é você utilizar a câmera do seu aparelho. Então, ao invés de ficar utilizando a câmera do WhatsApp, vai lá, abre a câmera do seu celular, tira a foto ou captura o vídeo que você deseja. Após isso, você vai lá e compartilha esse vídeo no WhatsApp. Então, pode mandar lá nos seus status, pode enviar também para os seus amigos. Então, é uma forma de você contornar esse problema. Agora, se você não quiser ficar utilizando a câmera do seu aparelho e quer de fato resolver o problema, a nossa última dica, a sétima dica aqui do vídeo, é você desinstalar a versão estável do seu WhatsApp que você está utilizando e instalar a versão business do aplicativo, que é a versão para empresas. Ela é uma versão completamente diferente e que possivelmente você não vai ter problema com a câmera por lá. Só que para fazer isso, você vai precisar fazer o backup das conversas do seu WhatsApp e vai instalar e configurar esse novo WhatsApp. Eu mostro para vocês o passo a passo agora no vídeo. Para fazer isso, você vai e abre o seu WhatsApp. Após isso, clica aqui nos três pontinhos. Vá até as configurações. Depois, clica aqui em conversas. E aqui você clica em backup de conversas. E depois você clica aqui em cima em fazer backup. Então, você aguarda todo o processo de backup. Isso vai variar de acordo com quanto de mídia você tem no seu aplicativo. Após isso, você vai desinstalar a versão do WhatsApp que você tem no seu celular. Após isso, pessoal, você vai buscar lá na Play Store a versão WhatsApp Business, que é uma versão oficial do WhatsApp voltada para quem tem comércio. Então, você abre o aplicativo. Clica aqui em instalar. Depois de instalado, você abre o app. Vai clicar aqui em concordar e continuar. Vai colocar então o seu número de telefone. Vai clicar em avançar. Vai fazer a confirmação via SMS. E depois, você já vai encontrar o backup que você realizou anteriormente. Aí é só você restaurar as mensagens. E já vai ter acesso a essa nova versão do WhatsApp. E nessa versão, você possivelmente já não vai ter mais nenhum tipo de problema de zoom na câmera do seu WhatsApp. Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. E que tenha resolvido o problema no teu WhatsApp. Aproveita e conta aqui embaixo para nós qual das dicas resolveu o problema no teu celular. E se você tiver uma dica extra que eu não passei no vídeo e que resolveu o problema, você também pode deixar aqui nos comentários para deixar o vídeo ainda mais completo e ajudar ainda mais pessoas. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E se não for pedir demais, segue a gente lá no Instagram. É só buscar por OTTutors ou então escanear o QR Code da tela. E não precisa sair do canal não. Tem muitos outros conteúdos ainda te esperando. É só você clicar em um deles agora no vídeo. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.